Bom, quero informar que continuo com o Marcos André falando sobre animais peçonhentos. Daqui a pouco a gente vai tirar a jararaca que tá aqui dentro. Confira o recado da Brasil Super Atacado. Vem para o Brasil Super Atacado. Preço baixo de verdade é aqui. Tomate da região, o quilo, R$ 7,95. Batata Monalisa, o quilo, R$ 8,95. Repolho verde, o quilo, R$ 7,59. Cenoura, o quilo, R$ 8,89. Maracujá, o quilo, R$ 10,95. Banana Nanica, o quilo, R$ 6,97. Brasil Super Atacado. Viva a economia! Lojas Royal, vá lá. Quer uma novidade? A Royal tem uma ótima para você. Já começou a promoção imperdível. Todo o estoque de confecções adulto e infantil com o preço à vista em 10 vezes. É para você aproveitar e dar uma renovada no visual. 15% de desconto em 10 vezes. Mas corra, porque é só esta semana. Lojas Royal, sempre perto de você. Muito bem. Eu continuo entrevistando o Marcos André, viu? Ele que é especialista em animais peçonhentos. Marcos, me deu umas dicas aqui que eu vou seguir as dicas dele. Eu vou falar sobre coral. Foi interessante. Tem uma coral que é diferente da outra? Tem uma que é venenosa, outra que não é venenosa ou não? Tem sim, Ricardo. Assim como as jararacas, né? A gente tem aproximadamente 40 espécies de corais verdadeiros no Brasil. Ah, nem tem a coral falsa daí. Isso falando só das verdadeiras, as corais verdadeiras. 40 é verdadeira. As falsas também passam desse número, né? Então, significa que dizer que a coral que nós temos em Rondônia é diferente da coral que tem em São Paulo, que é diferente da coral do Ceará, que é diferente da coral do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Cada uma para um clima. Exatamente. Cada uma se adapta a um bioma, digamos assim, né? Então, no estado de Rondônia, a gente também tem 8 espécies de corais verdadeiras. E é interessante que, às vezes, a pessoa fala assim, ah, a coral verdadeira, ela é preta, branca e vermelha. Aquele padrão tricolor. Pode ficar à vontade. Isso aqui é... Bom, pode ir falando. São serpentes apenas do estado de Rondônia aí. Inclusive, em relação às corais, né? Quando a gente fala sobre o padrão tricolor, né? Preto, branco e vermelho, a gente vai ver que isso acontece para, digamos, para a maioria das corais. Porém, existem corais verdadeiras que não seguem esse padrão de preto, vermelho e branco. E tem falsas corais que têm o padrão preto, vermelho e branco. Então, causam confusão desgramada. Então, não se atém às regras, né? Sempre que encontrar uma serpente, é muito simples. Se a pessoa não reconheceu, mantém a distância. É isso. Porque existem diferenças em relação à dentição do animal, em relação a diversas funções. Mas a pessoa leiga não vai lá abrir a boca dessa serpente para saber se a dentição é de um formato ou de outro. Inclusive, essa de baixo aí, que você está vendo, a de cima, digamos, é o padrão mais tradicional. É uma coral verdadeira que vive na água aqui. É uma micrurus surinamensis. Venenosa. Peçonhenta. E a de baixo, não tem esse padrão preto, vermelho e branco. E é uma coral também. Se você ir na página anterior, acredito que vai ter uma outra também. Essa aqui. Volta uma página, por gentileza. Todas são peçonhentas. Nessa página, por exemplo, todas as quatro serpentes são corais verdadeiras. Essa, inclusive, preta e branca, a pessoa sequer imagina que isso é uma coral. Que ela não tem nem o vermelho. A pessoa fala assim, tá, mas cadê o vermelho? Essa coral tem que ser vermelho, pessoal. Então, a pessoa acha que tem que ter esse padrão preto, vermelho e branco. Esse padrão tricolor, de três cores. Mas acontece que no dia que teve essa aula de como a coral tem que ser, ela faltou. Ela não segue o padrão. Então, existem... Essa de baixo também, que tem esse pontinho laranjado, essas listrinhas. Outra coral verdadeira que foge dos padrões tricolores, digamos assim. Então, quando você encontrar a serpente, se a pessoa não reconheceu, já é um sinal que você não tem noção e sai de perto. Sai de perto. Bom, cobra. Para mim saber, tem como eu diferenciar uma cobra de olhar, uma cobra que é venenosa e outra que não é venenosa? Tem. Existem diversas... Bastante diferença entre elas, né? Porém, a gente... Não que a gente seja relutente em passar a informação para o próximo, né? Digamos, existe um ditado antigo que fala que a cobra de quatro ventas é uma cobra perigosa, a peçonhenta. De fato, é. O que é quatro ventas? Então, a serpente peçonhenta, com exceção das corais, né? Ela possui as narinas, né? Um buraquinho de cada lado, que são as narinas. E entre o olho e o nariz, ela tem um orifício de cada lado. Que, teoricamente, a pessoa que não conhece, fala que é uma cobra de quatro ventas. Então, ela tem um par de nariz, um par de buraquinhos do nariz, e mais um par que são as focetas loreais, né? Que é um buraquinho, né? Se você... Tem aqui? Tem. Olha aqui, por exemplo, com licença. Essa aqui é uma espécie de jararaca, apesar da cor. Essa aqui está mostrando, digamos, um lado do animal. Aqui, ó. Isso. Eu creio que tem foto melhor, talvez. Mas, se você ver, aí está mostrando... Tem um buraquinho aqui. É, está mostrando ela, digamos, de lado, né? E se você ver, tem o olho e o nariz. E entre o olho e o nariz, tem um buraquinho, que é a foceta loreal. Então, ela tem uma foceta e o nariz de cada lado. Então, por isso, quatro ventas. Então, toda serpente de quatro ventas é peçonhenta, com exceção das corais, que não tem esse mecanismo e são peçonhentas também. Pelo rabo. Diz que é uma pessoa, quando afina rápido, dá uma baixada assim, quando ela vai assim, meio que, né? Vai... Então... Não é. O que que acontece, Ricardo? Eu também aprendi assim. O que que a gente aprende? De forma nenhuma. Quando eu aprendi... Está brincando, sério? Por Deus do céu. Quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei com toda... Digamos, todas essas regras na cabeça. Se a cobra, a cabeça dela afina de uma vez, é peçonhenta. Eu pensava isso. Se a cauda afina de uma vez, é peçonhenta. E se a pupila do olho é só aquela fenda, só aquele risquinho, é peçonhenta. Eu pensava isso, né? Estou redondamente enganado por qual motivo, né? Vamos lá. Se a gente pegar essas mesmas características, e a gente colocar uma jiboia, que a gente já sabe que não é peçonhenta, né? A jiboia tem a cabeça que afina de uma vez, a cabeça triangular. Então, a jiboia tem isso e não é peçonhenta. Não é peçonhenta. Apesar da jararaca também ter, digamos, essa característica e é peçonhenta. Então, a gente já tem um exemplo de uma que tem e outra que não tem, e uma é peçonhenta e outra não. A cauda é a mesma coisa, né? A cauda afina de uma vez, na verdade, das duas, das duas, tanto a jiboia quanto a jararaca. Cada situação dessa tem uma explicação biológica, digamos assim. A cauda que afina de uma vez, nada mais é do que ela representa que esse animal é terrestre. Se você vê uma serpente, uma cobra-se-pó, por exemplo, que vive na árvore, a cauda dela, que é pós-cloaca, a cauda começa depois da cloaca. Então, tudo que vem depois da cloaca é a cauda. A serpente que tem a cauda que afina de uma vez, ela é terrestre, e a que afina de forma vagarosamente significa que ela é arborícola. Ela fica na árvore, assim como o macaco. Ele usa a cauda para se enrolar, para se equilibrar na árvore. A cauda do macaco, a da serpente, a mesma coisa. Então, as serpentes que vivem na árvore, tem a cauda que afina lentamente. Basicamente é isso. Em relação ao olho, que é a pupila elíptica, aquela fenda, a gente pensava isso. Se a serpente tem a pupila em fenda, ela é extremamente peçonhenta, e se a pupila dela é redonda, ela não é perigosa. Isso significa, em relação ao hábito do animal. A serpente diurna, independente se ela é peçonhenta ou não, ela vai ter a pupila arredondada, como a coral verdadeira, que é extremamente peçonhenta, e a pupila dela é arredondada. Ela não tem o tracinho, o risquinho. E a jararaca e a jiboia tem o tracinho, porque elas se locomovem, principalmente à noite. Então, basicamente é isso. É, rapaz, é complicado. Para você assim, via das dúvidas, sai fora, viu? Deixe ela para lá. Agora, você vai pegar isso aqui? O que é isso aqui? Então, aqui eu trouxe algumas ferramentas, né? Como eu te disse, às vezes a pessoa fala assim, ah, tem que levar a serpente para o hospital, em caso de acidente, né? O correto para manusear uma serpente é com alguns equipamentos. Esse aqui é o gancho mais comum, o gancho herpetológico padrão, né? Isso aqui, você pega a cobra aqui... Isso. Ah, não, para com isso. Então, na verdade, esse aqui é um gancho de contenção. Mas você nunca teve medo de mexer com esse bicho, não? No início, quando você começou? Não, ser sincero. Sendo sincero para você, Ricardo, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu pensava em trabalhar com felinos, né? Com onças e tudo mais, gatos do mato, né? Sempre foi a minha vontade, né? Porém, no meu primeiro período, tem uma professora que tem culpa nisso, entendeu? Quando eu cheguei na minha primeira aula de zoologia, que é a parte da biologia que estuda os animais de forma geral, a professora já chegou com uma píton de 3 metros de tamanho. E, de fato, eu sempre tive curiosidade, sempre achei legal, mas eu queria trabalhar com mamíferos, com felinos, né? Aí, essa professora, até mando um abraço para ela, a professora Cayena. Hoje, ela está em Colorado Oeste, no Ifro. É uma herpetóloga incrível, né? Uma inspiração muito grande para mim. Meu abraço, Cayena. E é culpa dela, né? Dela, do professor Simon também, que está me ouvindo agora, de Porto Velho, o professor Simon, o professor Flávio, são professores maravilhosos que eu tive. E também eu tive a felicidade, no início da graduação, eu fui para o Instituto Butantan, em 2013, fiz um curso lá, de algum tempo, né? Fiz curso, fiz estágio no Butantan. Então, tudo isso me deu uma bagagem muito boa, e é uma área que, apesar de ser muito perigosa, mas é maravilhosa. Bom, você... Com isso aqui, você consegue mexer com qualquer cobra? Isso, então, como eu estou te dizendo, aí são ganchos para... Cada um tem uma função. Esse gancho é um gancho de contenção, por exemplo. Se a gente for fazer uma extração de veneno, que eu trabalhei com extração por oito anos da minha vida, esse é o gancho para extração. Quando você vai pegar uma serpente, esse é o gancho adequado. Não adianta pegar com esse ou com esse, né? Então, a gente, com esse gancho, a gente pega na cabeça da serpente, de forma tranquila, você vai imobilizar a serpente e vai fazer a extração de veneno. Esse é o gancho de contenção. Esse é um gancho, digamos, de locomoção, mas para controle de serpentes arborícolas, principalmente. Você prende ela aqui. É, que estão na árvore. Pensa o seguinte, imagina que seja essa jararaca verde, que é uma jararaca que vive na árvore. Como que eu vou pegar essa jararaca com gancho de contenção? Na hora que eu for pegar ela, ela vai cair sobre mim. Então, esse gancho é um gancho... É o que pega aqui. É, para segurar o bicho, né? Com cuidado também, porque isso aqui pode ser uma arma para o bicho, né? A gente vai usar isso aqui. Até causa, até assim, uma aflição quando a gente vê algumas pessoas usando esse gancho sem conhecimento, porque a serpente, você vai ver que quando a gente pegar, ela vai tentar sair fora da gente, ela vai tentar se livrar. E se a pessoa não tiver destreza com esse gancho, tiver muito medo da cobra, ela vai apertar esse gancho ao máximo. Vai machucar. É, se torna uma arma que pode quebrar a cobra no meio, né? E esse aqui é um laço de lutes, que também é um outro gancho, né? A gente coloca um cabo aqui, né? E é tipo um cambão de cachorro, tipo aquilo, né? Mas é adaptado para a serpente, né? E também dá para fazer isso. Eu poderia ter trago um tubo acrílico, que seria para você, teoricamente, alisar a cobra ali, né? A gente colocaria ela no tubo, a cabeça dela, que é onde, digamos, representa risco. Mas, para evitar a fadiga, né? Eu já trouxe animais fixados para a gente ver a textura do animal. Bom, você vai querer tirar daí? Vamos, no final a gente pode fazer isso. Então, vamos chamar um VT, ele vai se preparar para fazer isso. Pode ser? Você falou para mim que a cobra tem... se faz medicamento do veneno dela? Positivo, Ricardo. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, cara, por qual motivo que eu vou salvar a vida de uma serpente, sabendo que ela só representa o mal? De forma nenhuma. As serpentes, de forma geral, elas têm diversos benefícios para o ser humano, né? Como eu estava dizendo para você em off, muitas pessoas que sofrem de pressão alta, devem, não vou dizer que devem a vida às serpentes, mas as serpentes beneficiam essas pessoas de forma direta ou indiretamente, né? O medicamento chamado de Captopril, que é muito usado no Brasil e no mundo todo, é o hipertensivo mais vendido no mundo, ele é feito através de uma molécula presente no veneno de jararaca, para ter uma noção. O Captopril é um dos exemplos. Aí a pessoa fala assim, a partir de hoje não tomo mais Captopril. Gente, de forma nenhuma. É tipo o maracujá. O maracujá, você toma um suco de maracujá, dá sono. Não significa que todo o maracujá faz isso, né? É uma molécula do maracujá que faz isso, né? Existem alguns outros animais, algumas outras serpentes, que também são benéficas nesse sentido, né? Por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente, um corte, alguma coisa, ou talvez até uma gestante, ela vai fazer a cesárea e vai fazer cortes na barriga da mulher, né? Existe já em fase avançada de testes, né? Uma cola de fibrina, que basicamente é um superbonder biodegradável, feito a partir da molécula de uma outra serpente, assim como tantos outros, né? Ao invés de ficar aqueles pontos da costura, né? De sutura, né? Vai... Essa cola de fibrina é um superbonder, que não tem necessidade de pôr a costura para ficar aquelas cicatrizes, entendeu? Além de tantos outros benefícios. Existe também empaques, que são como se fosse a morfina, né? Para reduzir dor, que também está presente nos venenos de algumas serpentes, né? Inclusive das cascavéis. E interessante o acidente com cascavel, apesar que não tem aqui na região central do estado, digamos assim, no Vale do Jamari também, mas o acidente com cascavel é uma serpente, como eu disse, a jararaca causa muita dor pela degradação de tecidos, a necrose. A cascavel não tem esse problema. Acontece, inclusive, principalmente na região do Mato Grosso, o Cerrado, né? Mas já está acontecendo em Vilhena também, que a serpente vai chegando, né? Conforme as derrubadas e tal. Então, o trabalhador está lá, de sangue quente, está trabalhando e ele é picado por um cascavel e não percebe, porque a cascavel não causa degradação de tecido. E isso causa dor. Então, o acidente com a cascavel nem sempre dói, né? Pode doer na hora da mordida, né? Mas o veneno dela não causa esse apodrecimento de tecido. Então, às vezes o cara está trabalhando e pode dar um, digamos, um efeito sistêmico nele, mas não necessariamente pela dor do veneno, então, da mordida. Então, às vezes acontece um acidente o cara nem percebe. Com base nisso, fizeram também novamente isolamentos do veneno e descobriram essa molécula que causa, digamos, essa, não diria dormência, mas essa molécula que não deixa causar dor. Então, com base nisso, fizeram, fugiu o nome agora, mas ele é semelhante à morfina, que ele reduz a dor. rapaz, se for falar, passa o dia todo aqui, tem muita coisa, eu aprendi bastante, em pouco tempo aqui, eu aprendi muita coisa com o Marcos. Bom, Marcos, vou chamar um VT, aí eu vou, aqui é o seguinte, eu vou afastar a mesa, tá? Eu vou ficar do lado de lá, eu vou me esconder do lado de lá. Ok. Tá? Se der algum problema, você vai ficar sozinho aqui com ela, nós vamos fechar aquela porta e correr todo mundo, tá? Tudo certo. Vamos falar de? Sobreira. Sobreira móveis? Só você não pode correr, viu, Paulo? Você tem que ficar aí. Sobreira móveis, o Carnaval acabou, né? Mas a ressaca, continua de preços baixos. Você vai encontrar produtos em 15 vezes zufiado, no carnezinho da loja. Vem para você ver, a loja está repleta de muitas novidades. Procure nosso exendente, não vai ficar, 15 vezes zufiado, é, 15 vezes, corre para cá e aproveita a promoção. Olha, Ricardo, aqui na Sobreira Móveis, da ressaca de carnaval, este mês de fevereiro, para você aproveitar, presta atenção. Se você está guardando a sua roupa em caixa ou está jogado aí para o meio da casa, presta atenção. Esse guarda-roupa, D24, de quatro portas, olha que bacana. Você colocar aqui a calça, tal, as camisas, ó, três gavetas, aqui, quatro portas, com divisórias espetaculares na promoção. Presta atenção, é preço de novo, não é de usado, não. 15 vezes, de 79,90 no fiado. Aproveita. Olha, para você que é o esposo, que quer dar um presente para a esposa, presta atenção. Esse, ó, esse guarda-roupa aqui, esse roupeiro, de três portas, com divisória espetacular. Ah, é claro, né? Tem um espelho para você dar aquela arrumadinha. De fora a fora, três portas na promoção, 15 vezes, de 119,90 aqui na Sobreira, na ressaca de carnaval. Olha, e se você precisa, é de uma sapateira, ó, você chega em casa, tira o sapato, aí joga lá no chão, bota perto da geladeira, não. Essa sapateira margarida, olha, olha, a ver maria, caba sandáia, da família toda, dos amigos, é a sapateira margarida, olê, 15 vezes, de 28,90 aqui na Sobreira. Presta atenção, uma sapateira, para você guardar tudo, chinelo, sandáia, bota, botina, sapato, e muito mais, aqui na Sobreira. Procura nossos vendedores, que é a ressaca de carnaval. E se você precisa, de um painel, dá para colocar o seu televisor, para o negócio de deixar no chão, ou em cima de cômoda, esse painel dominó, olha que bonito, olha, tudo bacaninha, tudo novinho, na promoção, 15 vezes, de 39,90, vou repetir, 15 vezes, de 39,90, no carnê da loja, é fiado. então, se você precisa de ofertas, aqui tem para você. Bom, agora sim, Marcos, eu vou deixar sobre sua responsabilidade, vou segurar o microfone, você quer ficar com o microfone? Não, tudo bem, tudo certo. Olha, eu vou ser franco contigo, admiro a sua coragem, viu, porque olha, nossa, rapaz, vamos fazer o seguinte, dá uma força de filmar para a TV, dá uma força, vem com a outra câmera, vai ter que mexer naquela câmera, ele vai mexer a mesa para cá, vamos mostrar aqui, aqui, vamos lá, isso, vamos lá, aqui, agora, vem cá, o ambiente aqui, nós estamos aqui, podemos mostrar aqui, aqui é o piso, o, segura aqui, deixa eu ficar bem longe aqui, é, facilita para ela andar o jeito que está aqui no porcelanato ou não? Ricardo, na verdade, isso é estratégica, é estratégica por qual motivo? Até em relação ao bote, a gente não falou, como a gente conversou, se fosse falar sobre tudo, a gente pode falar o dia todo e não fala sobre tudo, em relação ao bote, eu não falei em relação a acidente, porque é muito corrido, mas a grande maioria dos acidentes, 75 a 80% dos acidentes, acontecem do joelho para baixo, né, porque a grande maioria, como eu disse, são terrestres, das serpentes são terrestres, e, a gente falando sobre a jararaca, que representa 80 ou até 90% dos acidentes no estado, então, se é com a jararaca, então, é uma serpente que vai estar no chão, né, a grande maioria dos acidentes, na verdade, eles podem ser evitados, né, como eu estava falando sobre, um exemplo da pessoa ir pescar, ir trabalhar, muitas vezes a pessoa vai de chinelo, né, vai até descalço, né, e, a serpente está no chão, né, então, o mínimo, aceitável seria que a pessoa estivesse com bota, estivesse com a perneira, que é o equipamento ideal, mas, como eu te disse, em relação a cerâmica, e até estratégia, porque ela não tem, digamos, tanta aderência para dar o bote, ela vai, teoricamente, escorregar, né, é liso, então, facilita para a gente trabalhar, com a serpente, em ambiente liso, digamos assim, melhor, melhor, do que se fosse no chão, digamos, de concreto, então, ela tem mais aderência, ela vai fugir, quando eu tirar aqui, você vai ver que ela vai correr, mas, com o gancho, eu domino ela, mas, só para vocês verem, que ela não tem super poderes, de voar, de fazer aquele bote louco, entendeu, é tudo, tudo trabalhar com cuidado, inclusive, você perguntou, como que eu tenho coragem, de trabalhar com isso, né, a gente falou sobre isso, na verdade, eu acho, muitas profissões, são muito arriscadas, né, eu prefiro trabalhar com a serpente, do que, por exemplo, com um gado, de pasto, com uma vaca, por exemplo, um boi, entendeu, para mim, eles são muito mais, eles são muito mais perigosos, do que uma serpente, eles têm muito mais potencial, mas, cada um, trabalha com alguma coisa, né, de risco, então, tá, só enquadra aqui, enquadra aqui, aí, eu vou fazer um videozinho, só para a TV, para a TV, deito, só, muda o enquadramento, vai ter que pegar o chão ali, vamos, eu vou ficar meio afastado aqui, estamos preparando, só abro o chão para pegar o chão ali, que ele vai pegar do lado aqui, vamos lá, bom, estamos mostrando aqui o Marcos, estamos narrando aqui, mostrando o Marcos aqui, ele vai tirar, a cobra ali, vamos mostrar, é uma jararaca, o Marcos, que é especialista, em bichos peçonhentos, ó, tá, mas para aí, calma aí Marcos, vamos para a etapa aqui, vamos para a etapa, porque eu estou aqui ainda, presta atenção, você vai tirar, e ela já vai pular para fora, ou ela vai, geralmente, ela pula ou não? Então, como eu te disse, tudo é com muito cuidado, primeiramente, pode ser o gancho de contenção aqui mesmo, tá, primeira coisa, eu vou usar a caixa de escudo, né, eu vou aqui, tirar, esse procedimento, tá, tem uma jararaca ali, ó, rapaz, tudo com cautela, eu vou pegar ela aqui, com o gancho, meu Deus do céu, o que que é isso? Olha isso, essa é uma jararaca, você é louco, só de ver eu já estou correndo, ó, grava louco, o que que é isso? É louco, é o animal que representa todos esses acidentes, porém, tudo é possível ser evitado, né, e ela está calminha, né, o que acontece em relação, digamos, a pessoa não vê ela, porque a cor dela é uma cor, digamos, de camuflagem, deixa eu pegar, pega aqui, cadê o microfone aqui, calma aí, pega o microfone ali, tá, se eu não vou perder você não, que ele se quer, não esquece, não esquece, vai sentir o cheiro do dono, ou de alguma coisa, o cachorro vai farejar com os nariz, obviamente, né, porém, a serpente, teoricamente, ela sente o faro de forma diferente, ela sente o faro através da língua, digamos assim, ela sabe que eu estou me borrando aqui, não, não, ela não tem esse super poder, ela sabe, como eu disse, é um animal de sangue frio, um animal pecilotérmico, e nós somos endotérmicos, a gente tem o sangue quente, ela tem o sangue frio, resumidamente é isso, então ela sabe que nós estamos no ambiente por esse motivo, né, ela consegue, teoricamente, sentir, tanto pela língua, que ela vai sentir as partículas, como se fosse o cheiro, né, o faro, e ela tem esse órgão que eu falei das quatro ventas, que são as focetas loreais, é o que ela percebe o calor do ambiente, então, ela sabe que nós estamos aqui, porque ela tem as focetas loreais, então está certo, agora, para você pegar ela, como é que você vai fazer? Então, na verdade, eu só vou pôr ela de volta na caixa, de volta, tem que você levantar ela para mostrar para nós sim? Tem sim, tipo, no laboratório, a gente faria uma contenção, para, caso fosse preciso fazer uma extração, né, mas, você acredita que ela te conhece? Não, não, não existe isso, a paella já está se armando, olha lá, olha só ali, rapaz, olha, os répteis, ó, iiii, botou a língua, se ela chegar a correr, um pouco ela vai, se esmou, vou pegar para correr aqui, ela chega a pegar com a velocidade, não, não, ela não é para isso, é claro que ela vai fazer movimentos erradicos, né, olha lá, é, ela vai fazer movimentos erradicos, né, então, eu vou te dar o microfone, eu vou colocar o microfone aqui, para colocar ela de volta, tá, vai lá, meu Deus do céu, o que é que é isso? eu venho contando a chute, rapaz, tu tem certeza? pronto, meu Deus do céu, ufa, fecha o trem, tá aberto aqui, esse lado aqui, rapaz, rapaz, do céu, eu tô aqui, rapaz, olha, eu falava com você, bom, a gente pegou uma aula aqui, agora ela tá tranquila, né, ela come o quê? então, na natureza, ela pode se alimentar de vários, vários bichos, né, mas, principalmente roedores, mas ela pode se alimentar de aves, né, de tantas outras coisas, e, é, outra informação, por gentileza, outra informação, em relação, por qual motivo que essa serpente, digamos, ela é a predominante na região, né, é, no chão, digamos, no chão da floresta, principalmente, ela vai se alimentar de roedores, na fase adulta, quando ela é filhote, ela vai se alimentar, principalmente de anfíbios, aí você fala, tá, mas por que, principalmente, isso, principalmente aquilo outro, é uma coisa interessante, às vezes a pessoa fala assim, fulano é igual a cobra, não tem sentimentos, né, em partes, eu, eu, eu entendo essa expressão, por qual motivo, é, novamente falando da vaca, da cachorra, tudo mais, quando ela cria, ela fica brava, ela vai proteger o filhote, ela vai amamentar o filhote, tudo mais, né, a cobra, na verdade, a maioria dos répteis, não tem sentimento parental, que a gente fala, o cuidado parental, que é da mãe para o filho, né, com exceção do jacaré, que quando a mãe, ela pariu o filhote, ela vai para um canto, o filhote para o outro, então a mãe não vai ensinar o filhote, a mãe não vai proteger o filhote, por esse motivo, essa jararaca, quando nasce, ela tem a ponta da cauda branca, né, o pessoal até fala, a jararaca do rabo branco, achando que é uma espécie, e achando que outras, são outra espécie, é o mesmo bicho, porém, é, esse, essa cauda branca, ela vai usar o engodo caudal, ela coloca, ela vai se camuflar no chão, e coloca a ponta da cauda branquinha, como se fosse uma minhoquinha, um verminho, ela coloca lá, e o bicho, digamos, mais bobinho, que não tem muita malícia, é o sapinho, ou uma lagartixa, né, o sapinho veio aqui, ele falou assim, é uma minhoca, e vai para predar a minhoca, que é o rabo dela, que a gente fala, o engodo caudal, né, então, quando o sapinho vem para predar, ela vai e come o sapinho, conforme ela vai crescendo, a cauda dela vai escurecendo, mas aí, já é tempo suficiente, para ela se adaptar, as estratégias de caça, e depois ela vai caçar, outros animais, que sustentam melhor, digamos assim, então, na fase adulta dela, vai predar, principalmente mamíferos, que tem mais, digamos, nutrientes, mais sustento, e, novamente, sobre a predominância dela, ela é uma serpente, super adaptada, ela, se ela estiver na mata, para ela estar de bom tamanho, se ela estiver na cidade, está de bom tamanho, se estiver seco, está ótimo, se estiver chovendo, para ela estar ótimo, que vai aparecer de tudo, se faltar todos os outros animais, para ela se alimentar, ela se alimenta de outras serpentes, então, ela está adaptada a tudo, se de tudo, ela tenta fugir da chuva, e não, não, não tem onde ela fugir, ela nada muito bem, ela se alimenta de peixes, então, por esse motivo, é uma serpente adaptada, para tudo, né, então, é nosso bradoque aqui, ainda bem que ela não cresce mais, fica o tamanho de uma sucurim, que você a pensou, Deus do Deus, para ela se adaptar, não está lastrado, Marcos, quero agradecer a sua participação, o seu carinho de coração mesmo, a sua mensagem, a população de aliquemes, é, novamente, muito obrigado, canal 35, Ricardo Schwantes, pelo espaço, é, é uma satisfação, porque, é muito fácil falar sobre cachorro e gato, né, tipo assim, o pessoal até, às vezes pensa que existe rixa, por exemplo, o veterinário que trabalha com cão e gato, e veterinário silvestre, porque para falar de cão e gato, é a coisa mais fácil do mundo, todo mundo tem um cão ou um gato em casa, e é um animal que já, é, tem esse, digamos, esse afeto e tal, então, para falar de silvestre de forma geral, e agora, sobre os peçonhentos, que é, digamos, mais odiado ainda, então, né, ninguém quase dá, né, tem essa sensibilidade, então, é uma satisfação muito grande, é, a gente não trouxe essa serpente por exibicionismo, de forma nenhuma, é só para dizer que, mesmo sendo uma serpente que sim, representa um risco, mas a gente pode trabalhar com cuidado, inclusive, o trabalho com ela, como eu te disse, é, o que vai, é, fazer com que tenha o soro antiofídico, né, se alguém for picado na cidade, ou no sítio, precisa de um profissional que trabalha com esses animais, para salvar a vida da própria pessoa, então, por isso que a gente defende que esses animais precisam ser preservados, porque a função dele não é sair, trocidando ninguém, ele quer só viver em paz, só isso, então, muito obrigado novamente, e precisando estamos aí. Muito bem, entrevistei o Marcos André, quero agradecer pela participação, é, pegou uma aula aqui, tu viu que se fosse para estender o assunto, a gente ia ficar muito tempo aqui, vamos falar de? Certa, Certa Materiais para Construção, Fecha Mês Certa. Fecha Mês na Certa Materiais de Construção, se você procura preço baixo, aqui é o lugar. Imagine só, pisos e revestimentos a partir de R$ 25,90, é isso mesmo, e não para por aí, temos telhas, tubos, coluna de ferro, argamassa e muito mais. O momento certo para você que quer renovar ou construir, economizando muito. Vem para a Certa, aqui a sua compra é certa. Certa, aqui a compra é certa. Eu quero mandar um abraço para o Aloysio, a toda a família do Supermercado Cana. Supermercado Cana, Aqui você encontra açougue, hortifruti, padaria, lanchonete e muitas promoções. Um atendimento que você merece. Para facilitar suas compras, contamos com o Cartão Fidelidade Supercompras Canaã, porque economizar com o Supermercado Canaã é bom demais. Avenida Canaã, Setor 2, telefone 3536-1197. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e na sequência retornamos. Quero informar que em Buridice, pelo jeito, teve um confronto armado entre a polícia e, pelo que recebeu informação, suspeitos de roubo. Informações daqui a pouquinho. Até já. Tchau. Tchau.